Dois terninhos DS-14, acabando de fazer os últimos testes aqui, antes da pintura final, pegando uma cana. Aqui uma inibição, a passagem do primeiro terno, vou regular a água aqui. A passagem do primeiro terno é uma passagem mais aberta, para o cara colocar cana. Vai passar para o segundo terno, tem o segundo terno aqui do mesmo tamanho, DS-14. Nós já fizemos o primeiro teste, são todos os funcionamentos individuais. Tem uma esteira que vai no automático aqui, sai de um terno e vai para o outro. Pode ir jogando, pode ir jogando. Sempre vem para 10 a 12 canas. A gente está fazendo empresa aqui, fazendo um teste bem suave no equipamento. Depois a gente vai fazer todo o retoque nele, pintura. O bagaço do dois ternos é outro nível. Na hora que começar a colocar mais cana lá, vai ser o bagaço mais picado ainda. Não está forçando equipamento nem nada. É um bom tempo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.